Se bem que nesse ponto do jogo, como não veio nem Flame nem Instant, eu duvido que eu consiga chegar no 15, não vai dar mais. Mas se eu passar do 11 já é louco. Levo 89, isso é um bom sinal. Me livra até que horas? 23 horas. Horário de Brasília. Horário de servidor 22. É isso mesmo? Eu acho que era isso. Se tu pegar o HALF, vai tirar o Magaki? Exato. O único porém de tirar o Magaki é que o HALF não rouba a Rage, não rouba a Rage, não rouba a Buff do adversário. 23 horas de jogo, 0 horas de Brasília. Não, isso aí, isso é Ultimate, né? O melee eu acho que acaba mais cedo, uma hora mais cedo. Ou não. Droga, cadê espaço pra... Pra Elisabeth? Será que eu ainda coloco o Elisabeth egoênico? Eu devia ter colocado ela atrás. Eu não esperava esse Tung aqui. Ele tava colocando um monte de boneco fraco. 3 a 23 horas do jogo, ok. Nossa, o Magaki dele controla. O Shermi... Ou ele desistiu, ou ele confiou que esses dois vão dominar esses homens aqui. O que? É o Connector. Ok. Sem vir flame pra comprar tá bem difícil o Beard Mate é, qualquer um que vem com o flame ganha da gente, não tem muito o que fazer Atena é banida, cadê o time feminino agora, Crazy or tá bonito também, tem dupla Karate Lake, por que coloquei ela na frente? Ok, dupla Karate Eu acho que o time feminino ainda tem chance contra Karate Ruim que esse New Karate sempre vai vir na Goenico né Ruim que eu também não tenho, não tenho Atena, mas deve dar porque ele vai ter Karate mais quem é Apto de 15, não Leona, ele tem um Karate Earth mas eu tenho uma Elizabeth Earth, quem ganha? Por que que Atena não tá na frente e ela atrás? Atena não tá na frente, mas... Hum... Hum... Até no Ultimate Battle ela não dá dano... é... ela dá um pouco de dano, em comparação aos outros dá um pouco de dano, só que não é nada absurdo Realmente o Robert deve dar mais dano que ela... Olha esses tanhos aqui... o boneco mais importante pra ultar... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Esse escudo ajudou... Nossa, sério que o Robert não vai cair? Vai pro fogo... Tirou... Ah, se bem que ele tá perdendo feio... Meu time tá full ainda... É, não deu tanto dano assim... O Robert... O Robert... É ruim... Elizabeth melhor do que Karate, confirmada... Ah, é o que? 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 Ou é o que? 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 Eu que vou mostrar pra você! Esse evento de 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 MAP vai prestar? Não sabemos ainda Quando que vai ser? De amanhã? COV98S Ué Ah, já saiu lista nova GNMAP amanhã Ok Posso, eu posso ir com todo se ele continuar brincando disso O boneco é gratuito Flame Ele colocou um boneco Que pode ganhar de tudo que eu tenho Se eu colocar agora Eh Nossa, que vontade de colocar, ah, gastou tudo Gastou, gastou Deixa eu ver uma coisa Vamos colocar o Chris Cancel Eu não entendi porque que ele gastou esses dois, né Ele podia ficar com formação pro próximo Colocar qualquer outro boss Pra garantir Olha lá, meu magá que não controla igual a dos outros Que outra O cara tem recuperação de rage dele Ficado zero Vai, vai Lá comecem o fogo No ultimate, o flame e o insting não usam o combo? Eu não lembro de ter visto Usa Então ele não tem arma Em algum deles Quase ninguém usa nos dois no mesmo time Mas eu enfrentei três caras E os que fizeram isso Porque eles colocaram os dois Pra me finalizar de uma vez Isso aconteceu ontem Poxa, não tem muitos bonecos Poxa, não tem muitos bonecos Eu gastei os dois no mesmo Eu gastei o Kenson Não dá pra fazer tortoise Eu gastei Droga, ele tem muitas habitudes de 15 Ferro Os meus tigers Até que tem tiger Mas adianta Vai gastar no event de fight soul? Talvez Veremos Ele colocou o Orochi free Eu não posso colocar Tem que ser tiger Completar o tiger genesis Isso é um problema Ele só tem um ash de De dps E o saiki é extremamente fraco Contra ash Ele não pega fogo E ainda fica Ganha ataque Quando toma fogo Enquanto isso O saiki dele vai finalizando Um por um Nossa, isso é um problema Nossa, isso é um monte de concrete Oh, isso aí, oh Sorte Que o ash morreu com dois ults Sorte que eu berreio aqui Acabou a sorte Ok Rock Howard Rapitude 15 Space Eita No Japão Mas no Japão No Japão No Japão é tudo diferente Lá o saiki O que que é o Que é o Que é o Space Coloque lá atrás Ah no Japão Coloquei lá atrás, dessa vez Ninguém sabe é só o dele Update a quinta lá também Amanhã é 5 da tarde Porque no Japão O Japão é a terra do sol nascente Lá o sol nasce primeiro Magaki, vixe Bom, a gente já descobriu que Elizabeth é melhor do que Karate, né? Vamos ver agora se é melhor que esse Se bem que ele está Water 5 estrelas Instinct Perigoso esse Instinct Ele está com Bear Genesis Full Bear Olha lá o poder do Poder do Chim Feminino Caso que não está madando Eu sou de Nossa Senhora Realize-se Nossa Senhora É isso Eita Minha 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 Sério que esse maga que já altou duas vezes no terceiro round é praticamente o full bear Eu tomo pouco deno, mas ele toma menos ainda, não tenho melee pra dar dano Peguei Robert Free depois de gastar diamante tentando pegar ele, me senti o Ice no chest da antena Pois é Por que esse maga que tá tancando tanto? Não consigo bater nele em nada A Gweniko bate nele Porém, só ela não é suficiente Asobi wa o orida Itabuki Itabuki Asobi wa o orida E o maga que não faz essas coisas Acho que a defesa que ele ganha na passiva e no ult deve estar bugada Ah, o Ralph Sei lá E aquele maga que era water cinco estrelas, né? Me é mountain set Aposto que vai fidar Caramba, já tá colocando tudo já Não gosto dessas coisas aí Coloca Coloca Roche Isso aqui é tortoise, bear, snake Snake Tiger Será que isso é suficiente? Espero que sim Olha lá Psyche Water Quatro estrelas Vai sair dando hit kill, certeza Pega o Storm 3-3 Bota no Takum pra ele aumentar o ataque do time duas vezes Psyche Não, esses bens não acumulam, infelizmente Não, esses bens não acumulam, infelizmente Mudada Mudada Fim Calma Um Tem que fazer Começa Talvez Psyche 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 Ah, não, não era primeiro round, ele tem prioridade. Que ruim. Por que o Monsai que não faz isso? Ultimamente meu saiki só tem perdido luta, né? Agora dos outros. Carrega. Eu pensei que o Ash ia ajudar a tancar os lutes do saiki, mas não deu um round. Bad. Ok.